Eu arrumei um trembão demais da conta, gente, uma salada americana que é sucesso e você pode substituir o seu almoço ou jantar por ela. Vamos começar com 10 folhas de alface fatiada, ervilha, cenoura, tomate, presunto e milho, tudo a gosto. Depois bata no liquidificador cenoura, uma caixa de creme de leite e duas colheres de sopa de maionese, uma boa pitada de sal e orégano. Gente, aqui você pode substituir conforme a sua dieta, você pode colocar tudo light, diet e o presunto você pode substituir por frango desfiado, fica sensacional. Depois é só passar para um pote e aqui como não estou de dieta, vou colocar bastante batata palha. Se você tiver de dieta, mas não quer perder esse croque croque que a batata palha dá na salada, é só colocar na air fryer pão integral cortado em cubos. E deixar ele tostar igual uma torrada e depois adicionar na salada.